No dia 14 de abril, começou o nono congresso estadual de profissionais, o CEP. O evento se dividirá em seis encontros que vão acontecer até maio. Esses encontros são preparatórios para o CONF e a CREA, que vai ocorrer em junho deste ano. A engenheira e professora da Universidade Veiga de Almeida, Flávia Targa, contou sobre a importância do CREA junto à instituição de ensino. Muito importante aqui na universidade é essa aproximação, justamente porque o aluno tem que saber da responsabilidade dele, quem dá a habilitação dele, toda essa parte. E eles acham o CREA que é só aquele papelzinho, aquela carteirinha que tem que ter no final do curso. E nós queremos mostrar que é muito mais do que isso, que é o que regulamenta a nossa profissão, que é o que nos dá as nossas atribuições. Então a gente acha que é importante essa presença do CREA dentro da instituição. Com grande participação dos alunos do campus, João Henrique Azevedo aproveitou para explicar aos presentes um pouco sobre o projeto Engenheiro Sem Fronteiras. Eu espero passar para as pessoas aqui presentes, para todas as classes de engenheiros que vão estar presentes nesse encontro micro-regional, o nosso trabalho, o trabalho que a gente vem fazendo em benefício à sociedade, em benefício à nossa classe, e falar um pouquinho também sobre empreendedorismo social e os seus benefícios para a nossa classe de engenharia. O primeiro encontro micro-regional aconteceu no campus da Universidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio, onde os palestrantes falaram sobre temas que iam desde a academia até a profissionalização do engenheiro e do agrônomo. Estamos pretendendo valorizar cada vez mais a engenharia e a agronomia para no desenvolvimento e o apoio social do mercado em função da sociedade. O engenheiro é o profissional do projeto. Então o engenheiro tem que estar preocupado em formular projetos para o Brasil, inclusive no caso de um município, para ser um município. Vamos pensar aqui em Cabo Frio. Quais os grandes problemas de Cabo Frio? O engenheiro tem que entender isso, senão ele vai trabalhar nas nuvens. Eu acho que o mérito desses encontros é abrir a cabeça dos engenheiros para que eles se liguem mais à realidade. Ao fim do dia, o presidente Reinaldo Barros demonstrou-se satisfeito com o resultado do primeiro encontro micro-regional. É de se destacar a participação dos estudantes que ficaram até o final ouvindo as apresentações, os debates, as palestras. Então o dia foi muito proveitoso. Nós aproveitamos o dia também para fazer uma fiscalização concentrada e fazer alguns encontros com universidades e algumas empresas aqui na região. Eu entendo que o programa estabelecido foi cumprido, que o grupo que organiza, o grupo de trabalho que organizou o evento teve um sucesso na realização do primeiro encontro. Você sabe que sempre no primeiro a gente sempre melhora para o segundo. E tenho certeza que as propostas foram feitas hoje aqui, como as palestras enriqueceram o nosso debate. Então cumprimos com o nosso dever e foi um sucesso.